Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Glória a vós Senhor No princípio era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus Tudo foi feito por ela E sem ela nada se fez De tudo que foi feito Nela estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz Brilha nas trevas E as trevas não conseguiram dominá-la Surgiu um homem enviado por Deus Seu nome era João Ele veio como testemunha Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz Mas veio para dar testemunho da luz Daquele que era a luz de verdade Que vindo ao mundo ilumina todo ser humano A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não quis conhecê-la Veio para o que era seu E os seus não a acolheram Mas a todos que a receberam Deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus Isto é Aos que acreditam em seu nome Pois estes não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus mesmo E a palavra se fez carne e habitou entre nós E nós contemplamos a sua glória Glória que recebe do Pai como filho unigênito Cheio de graça e de verdade Dele João dá testemunho clamando Este é aquele de quem eu disse Que vem depois de mim Passou a minha frente Porque ele existia antes de mim De sua plenitude Todos nós recebemos graça por graça Pois por meio de Moisés foi dada a lei Mas a graça e a verdade Não chegaram através de Jesus Cristo A Deus ninguém jamais viu Mas o unigênito de Deus Que está na intimidade do Pai Ele nos deu a conhecer Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Um feliz e abençoado Natal para você Para sua família Que alegria Deus está no meio de nós O Emmanuel nasceu Um filho nos foi dado E olhamos o Evangelho De São João Um Evangelho profundíssimo Que fala Da realidade Da encarnação de Deus Deus que vem e assume A nossa humanidade Ele vai dizendo que No princípio era a palavra Que palavra O próprio Deus Que sempre existiu E essa palavra se faz carne Deus Se faz um de nós Pelo poder da palavra O sopro de Deus O hálito de Deus Se torna Carne No meio de nós Deus assume a nossa humanidade No ventre puríssimo Da Virgem Santíssima Deus vem visitar O seu povo Meu irmão Minha irmã Não tem graça maior Não tem nenhuma religião Do mundo Onde Deus se preocupa Tanto com o ser humano E vem Assumir a nossa humanidade Não há em nenhuma história Em nenhuma das religiões Essa atitude de Deus Deus olha Pelo seu povo Mas ele manda seus mensageiros Em todas as religiões É assim Deus sempre manda Alguém Para ser Mensageiro No cristianismo católico Não No cristianismo O próprio Deus Vem e assume A nossa humanidade E nasce No ventre De Nossa Senhora É a graça de Deus É chamada A baixeza de Deus Uma palavra grega Chamava Kénosis Deus que se esvazia E assume A nossa humanidade Não por capricho Meu irmão Minha irmã Mas principalmente Deus Que Quer nos dar A graça De participarmos Diretamente Da sua divindade Nos elevar A graça De sermos santos De habitarmos O céu É isso que O evangelho De hoje Nos fala Nesse dia Tão belo Nesse dia De Natal E ele Fala que Veio Para Os que era Seu E os seus Não acolheram Vieram primeiro Para os judeus E os judeus Não acolheram Mas todo Aquele Que o acolheu Deu-lhe a capacidade De se tornarem Filhos De Deus Então todos Nós Fomos E tivemos A graça De ser acolhidos Como filhos De Deus Pois Nós não Nascemos Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do varão Mas de Deus Mesmo O que quer dizer isso? Meu irmão Minha irmã O Natal Vem falar isso Nós não somos Descendentes De Abraão Pela carne Não Somos pela fé Não temos Um sangue Que vai passando De geração Em geração Somos de culturas Diversas O cristianismo católico Está espalhado No mundo todo Diversas culturas Povos Costumes Raças Mas Deus Nos congrega Deus nos chama Deus nos adota Em Jesus Cristo Como seu filho Isso é celebrar o Natal Deus não veio Para um povo específico Para salvar Uma nação específica Nasceu sim Num povo específico Numa história específica Era judeu Numa região geográfica específica Num tempo Histórico específico Tudo isso é verdade Claro Mas não veio somente Para um povo Não Não é porque ele nasceu Na judéia De uma família judia Num período específico Da história Da humanidade Que ele veio somente Para aquele povo Não Ele veio para todos nós Chamando toda a humanidade A sermos seus filhos Não como diz o texto Não como filhos Do sangue Da vontade da carne Da vontade do varão Mas da vontade De Deus Olha o presente Que nós recebemos Por isso Meu irmão Minha irmã Nós precisamos Nos alegrarmos Nos rejubilarmos Nesse tempo Porque Deus até então Não era visto O rosto de Deus Não aparecia O único que via O rosto de Deus Era Moisés Nós víamos O povo A história conta A história bíblica Conta As manifestações De Deus As teofanias De Deus Deus que Aparecia Nas nuvens Nas trovoadas A glória de Deus Enchia o templo Com a fumaça Mas o rosto De Deus Ninguém via O grande Profeta Elias Desejou ver O rosto de Deus Deus disse Olha Se qualquer Criatura Humana Ver o meu rosto A pessoa sucumbe Então Elias Eu vou Te mostrar A minha sombra Você vai ver A minha sombra Mas o meu rosto Não Então ele fica Na Na montanha Né E Deus Deixa a sua sombra Aparecer A única coisa que Elias vê É a sombra De Deus Agora com Jesus Não Com Jesus O nosso Deus Tem um rosto Um rosto Parecido Com a gente Um rosto Humano Um rosto Que tem sentimentos E que veio Assumindo a nossa humanidade Para nos entender Por isso Meu irmão Minha irmã Quando nós sofremos Deus sabe o que é sofrimento Porque ele também sofreu O frio A fome O calor A perda Com certeza Jesus sofreu Quando São José Veio a falecer Porque ele amava O seu pai adotivo Ele aprendeu A profissão De carpinteiro De José Então ele sofreu Então um Deus Perto de nós Não somente Um Deus Perto de nós De palavras Mas um Deus Perto de nós De gesto De atitude Meu irmão Minha irmã Essa é a grande graça Essa é a grande graça Por isso Meu irmão Minha irmã Nós precisamos Valorizar isso Valorizar essa misericórdia De Deus No nosso meio Hoje é Natal Deus veio Nos visitar É Natal Para mim Para você É Natal Para nós Para a igreja Para o mundo Como é bom Poder celebrar O Natal Mas o Natal Meu irmão Minha irmã Não pode ser celebrado Somente Com palavras Ele precisa ser celebrado Com gestos Gestos De estarem juntos Gestos De amor De solidariedade De carinho Gestos Da presença De Deus No meio De nós Gestos Da presença De Deus Então é preciso Também Meu irmão Minha irmã Que você celebre Na sua casa Com a sua família A presença De Deus Que Deus Abençoe você Abençoe a sua casa Abençoe a sua família Um feliz Natal E que a proteção De Nossa Senhora Do Menino Deus E de São José Esteja presente Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Com a sua família Se inscrever Legenda Adriana Zanotto